Claro que, né, a maioria de campeonatos te heresce mais, né? Por que você odeia o Brasil, Apocão? Eu adoro o Brasil, só tem essa, né? Ué, mas aqui a gente heresce mais, Apocão. É, então, Liminha. Pra você. Ué. Epa. 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 Acabou o amor, Liminha. Acabou o amor. Isso aqui vai virar um inferno. Ah, pô. Ah, estão chamando de lucidão? É, Liminha. É isso, velho. É o que tem que ser feito, né? Olha aí. Não tem muito o que falar, né? Por causa disso que a gente tem que parar de ficar jogando Blast, SN Major, velho. A gente tem que fazer o campeonato brasileiro, velho. E acabou, irmão. Pra que disputar o resto? É isso, velho. Seria o campeonato de mais alto nível do CS Mundial, Apocão. Não vem com essa, não. Tá. Ué, só na opinião, mas eu tô com vocês. Se a maioria pensa, velho. É que é legal, é legal. Realmente, velho, vidas estão sendo rádio. Que tier que é essa partida, velho? Então. Ah, não sei. Um tier, um, vai. Pra você. Pra mim, esse é esse. Mas. O Liminha, ele ficou esperando pra devolver. Eu não irei te avisar. Demorou, velho. Não, demorou, velho. Vai mear do stream aí, então. Então, beleza. Vou mear você na pancada. Ah, vem então. Então vem, então. Então vem. Se eu levantar aqui, você bate no meu peito. Ih, cara tá de carro. Nossa, mano. Molecada nova, velho. Vontade pegar vocês. Amassar a cabeça de vocês, velho. Não, vem no X1. Te chamou de ar. Caju. Dá uma segurada aí. Vai, Caju. Mano, eu e você cinco minutos na porrada, velho. Você aguenta, Caju. Sem perder a amizade. Você aguenta. Ah, você eu ganho. Ixi. Lá é ele. Lá é ele, boy. No pique nosso ainda. No pique nosso, velho. Cara, como é ruim, velho. Mas sabe o que pode acontecer? Que ontem aconteceu isso no qualify de Dallas, no NA. O time tava ganhando de 13 a 2. Tá. E aí um cara caiu. Eles não tiveram ninguém pra colocar no lugar. E eles se renderam. Tem que cair um cara da Maus. Tem que cair um pedaço do teto na mão de um cara da Maus. É. Pra ele não conseguir nem... É. Sem se machucar muito, né? Tem que se machucar. Só o suficiente pra ele não poder jogar nas próximas três horas. E aí a Maus desaparece. Todo mundo que pode jogar. Todo mundo. E aí eles desistem do jogo. Duas faquinhas. Caiu no inventário do pai. Ó. A faquinha aqui, ó. Classic. E vou abrir uma caixa na Valve pra vocês verem como a Valve é scan e o site não. Adicionar fundos. Valve é scan. Vou mostrar pra vocês o porquê a Valve é scan. Ó. Aí vem a Blue Team de novo. O porquê a Valve é scan? Ele ia sem vergonha. Ela chamou a Valve de scan. Igual a minha essa faquinha aí, hein? Mano, ganhou a faca. Que isso? Ganhou? Ganhou a faca na caixa? Meu Deus. Já posso. Meu Deus. Mentira. Mentira. É que ainda não ganhou a prima aqui. É mentira. É que tem delay. É 36 minutos. Vocês estão caindo no papo de mentiroso. Mano, eu acho que ele não mente não. Ele não mente não. Vocês estão caindo no papo de... Meu Deus. Mentira. Ele ganhou. Mentira. Ele ganhou. Ele não mente não, pessoal. Ah, dá pra dar. Pedro Salles aqui me marcou num bolo de aniversário dele. E olha aí, ó. Aí, gaulês, né? Olha o que a Megera aprontou. E aí no bolo de adversário do Pedro, que a Megera dele fez, tem uma foto minha falando Megera boa é igual a WP, vírgula. Cano longo. Que papinho, hein? Ontem na Libertadores, BT. Ó. O Atlético Mineiro classificou ganhando do teu time. Igual a gente Atlético Mineiro aí, né? Ah, é? Que time? O Carabobo ganhou ontem 3x1 no Mineirão. Ué, como é que é o nome? O Atlético Mineiro 3, Carabobo 1. Ah, que cara bobo, velho, velho. Ué, não é o Botafogo? Não, é que ele tá, ele tá, né? Cara, eu só tô preparando o meu grito, o meu canto aqui. Pode cantar, mas já tá, não tem mais rica, não tem nada, é só fé. Só não ganha quem não quer. Eu quero, eu quero. Quem quer? Eita, meu amigo. Ó, ó o Vini. Ai, foi o Vini. Pode ficar rápido. Ai, ai, ai. Sabadão, 8h30 da manhã, tamo lá. Estamos no jogo da esperança, galera. 8h30 da manhã é o jogo da esperança. O jogo da luz vermelha também, né? A Imperial não pode perder mais nenhuma partida se não tá fora, velho. É duro, velho. Não queria sacrificar ninguém, mas o Cafuné, velho. Cafuné. Cafuné, o Cafuné. Eu não vou passar plano. Eu falei que não era hora. Eu não vou passar plano pra esse Cafuné. Eu não sei como eu entrei nesse monte, velho. Eu também, eu também. Eu também não sei como o PT vai. É, velho, velho. Vai fazer, velho. Vai gastar a mole, pode fazer, pode fazer. Gastar a mole e bang aqui. Salamaleco? Agora vai. Mercado 2, Mercado 2. E Forest também. O Ziggy, a frente do tapete. Vai tomar no c... essa flash, mano. Estatisticamente, velho, de verdade, velho. Não tá rolando porra de estatisticamente nenhum, tá ligado? Porque a Fúria é o melhor mapa dela de TR dos últimos anos, dos últimos meses. É a Vertigo. Tá. Aí eu não quero jogar Vertigo. Eu quero jogar o mapa que estatisticamente eu tô horroroso de TR. Então, não é estatística, tá ligado? É totalmente o que eles estão treinando. Eles têm mais informação que a gente. Então, eu tô acreditando que vai rolar. Vambora, velho. Cara, imagina o seguinte. O CS é uma grande escola. E tem sete matérias diferentes. E eu juro pra você, eu sou... Mano, eu sou ruim em matemática. Eu sou ruim. Eu não sou... Eu não sou gênio. Eu não sou o cara que o pessoal copia a minha prova. Não copiam a minha prova. Eu não sou o cara referência que o professor vira e fala... Olha, o Gaulês em matemática é o cara. E aí, quando me perguntam qual prova eu quero fazer, eu falo... Matemática! Matemática! Hoje eu vou na magia. Hoje eu quero emoção. Ih, amós esportes, vende. Torsi, Dexter, Chertion, JDC e Frozen. O quê? Que isso, Pocão? Que isso? Vazou a inimiga. Que isso? Foi por não ter ninguém ver, velho. Ah! Tinha um cara no Major com a buzina, velho. E ele tava... Eu vou contar. Ele tava charopando. Ele tava metendo a buzina no meio da nossa cabine de transmissão lá da Geoness Arena. Aí eu virei pros caras, né, do rádio. Falei, mano, tem um doidão aqui de buzina? Pelo amor de Deus, velho. Me ajuda com esse cara. Aí chegou um pessoal e falou que ele não podia mais buzinar. E ele falava, pô, Gaulês, tão querendo me derrubar? Não tão deixando eu buzinar? Eu falava, esses caras é foda, mano. Esses caras é foda. E aí, mano, ele dava um jeito. Ele buzinava. E ele buzinava. Ele não parava de buzinar, mano. Até acabou o gás da buzina do maluco, Pocão. Nem sempre beijar linda, linda. Também já pensei nessa ida. Mas isso tá longe ainda. Volta muito tempo pra trita. E eu ainda entro pra trita. Talvez lá pros meus trinta e um. Mas se não der, passa a minha. Se eu estiver sozinho, eu sou mais tu. Olha ele, ele faz tudo. Me dedicando a esse meu mundo.